E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Fontes, estou aqui com o meu aluno, qual o teu nome? Nosso Léo, né? Aluno do curso Cristiano. Léo. Aluno Léo de quê? Léo Barbosa. Professor dele aqui, professor de musicalização. Professor Bruno Consul. A gente vai cantar uma música agora, vamos tocar a música, acompanhar aqui, a música do Alexandre Pires. Está feliz? Isso é que importa. Vamos lá então? Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre bem. E o fogo faz a alma perdoar. 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 Vou falar que eu vou, vou te dar que é paixão. E dizendo que eu sinto com todo o carinho, pensando em você. Vou fazer o que for, vou vir com toda emoção. A verdade é verdade, eu vivo sozinho, não sei se esquecer E depois acabou, eu vi o som que eu criei E o som foi embora e a gente só teve um tempo de morrer Já não sei quem amou, o que será que eu falei Já tá vendo essa hora, mas eu só se vejo depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo a liberdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Se não tem gostar de alguém, amanhã é você que eu amo E aí 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 E aí